Eu quero saudar todo o povo de Deus com um bom dia na paz do Senhor, amém? Amém! Ih, Jesus, eu tô achando que esse amém ainda foi pra mim. Eu quero saudar todos com um bom dia na paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia, vamos adorar ao Senhor, aleluia, na manhã deste dia. Porque tem muita gente, aleluia lá fora, que estão adorando aos homens hoje. Antes de um pouco sair de casa, eu estava ligando a televisão, estava vendo a Marte que estava tendo lá, e as pessoas estavam fazendo de tudo pra que agradasse a Dilma. E eu quero que hoje você faça de tudo para adorar ao Senhor. Eu quero que você hoje faça de tudo, aleluia, pra chamar a atenção de Deus para a sua vida. Eu quero que você faça de tudo, pra que Deus, ele ore pra você com hora de misericórdia. Aleluia, vem entregar a tua bênção na manhã deste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho meu CD que já está ali, aleluia, não é bom pra nossa irmã, mas hoje Deus me mandou fazer algo diferente. Eu não vou louvar o hino do meu CD. Eu vou louvar o hino bem conhecido, espero que todos nos ajudem em nome de Jesus, amém? Eu quero que você adore ao Senhor neste dia. Aleluia, pode saudar. Louvado seja o nome do Senhor. Declaro pro Senhor que Ele é santo. Santo pra sempre santo. Aleluia, que se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Aleluia, então adore ao Senhor porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Primeiro eu quero dizer pros irmãos, enquanto tá preparando ali, soltar aí eu já entrego o microfone pra ela. Eu quero dizer pra você que depois desse louvor, o trovão vai cantar, mas eu quero fazer uma oração pelos filhos de crente. Amém? Deus sentiu, Deus tocou aqui pra nós orarmos pelo filho dos crentes. Porque o diabo tá querendo pegar nossos filhos pra dizer pro povo, olha o filho do crente, ó. Olha lá, olha lá, ó. Mas isso vai acabar hoje, porque aqui é noite, é lugar de cura. E quem vai fazer essa oração é você, pastor Alessandro. Que Deus tem te usado lá na igreja onde você congrega com libertação. E não se espanta se cair demônio lá na tua casa, na vida do teu filho, porque tem filho que olha pra você assim, ó. Querendo te engolir, é o que tá nele, porque sabe que tem um sã em você. O demônio não pode ir lá, mas aí entra no filho. Mas hoje vai cair por terra em nome de hoje. Se procura. Cala abaixo, cala vá. Ô meu Deus. Ô Senhor, tá no controle. Ai meu Deus, Jesus. Ô meu Deus. Eu quero escutar aquele crente. Ai meu Deus, ele não é removida pelas pelo corinho de fogo. Eu vou te dar um minuto pra você glorificar o Senhor. Ô meu Deus. Eu não creio que você não saiu da sua cabeça pra ver aqui pra reparar a roupa de ninguém. Pra reparar o que ninguém tá vestindo. Você vê que o Palavra era o Senhor. Então faça isso em nome de Jesus. Então adora ao Senhor que ele está aqui nesse lugar. Na palavra do Senhor está escrito que hoje tiver dois ou três. É uma vida em Deus estaria no presente. Ai meu Deus, eu tenho certeza que Deus está aqui nesse lugar. Então glorifica o nome do Senhor. Adora ao nome do Senhor. Aleluia. 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 Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. 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 Se quiser, mas escreveu o nome do teu filho aí. Deus é santo, Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Ou descrever a tua glória, como prova do meu amor, isso eu te dou. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Deus é santo, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus, venha o Deus. Obrigado.